No mês da Consciência Negra, o Museu da Imagem, do Som de Cuiabá e a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial de Mato Grosso realizaram na manhã deste sábado uma edição especial da Rota da Ancestralidade. As pessoas caminharam por sete pontos do Centro Histórico de Cuiabá. Os objetivos principais foram resgatar e valorizar a cultura do povo preto, destacar a cultura africana no modo de ser cuiabano e dar visibilidade a saberes e aos esquecidos. A estreita Ricardo Franco, popular Rua do Meio, no Centro Histórico de Cuiabá, já foi a Rua das Pretas. O engenheiro Ricardo Franco era um homem branco, português e militar e simplesmente apagou toda essa influência africana da Rua das Pretas, onde as nossas anciãs passavam para lavar, cozinhar, amamentar, cortar lenha e servir os senhorzinhos. Então, o que nós estamos fazendo é dar possibilidade dessa arquitetura, falar da nossa contribuição dentro dessa possibilidade. No bairro Baú, a homenagem à mãe preta lembra Ana Benedita das Neves, cuiabana nascida em 1919 e falecida em 1971. Solteira, negra, lavadeira, ama de leite e mãe de três filhos. Um deles, Alair das Neves, um dos entrevistados, assim como Cristóvão Luiz, no documentário Rota da Ancestralidade no Centro Histórico de Cuiabá. Mostrar a contribuição do povo preto para a história cuiabana, é demarcar esses sete pontos históricos no Centro Histórico de Cuiabá. Os livros de história não contam a história do povo preto. Então, é muito importante a gente voltar na memória e lembrar as pessoas da contribuição desse povo africano que passou por aqui. Obrigado. A Rota da Ancestralidade também lembra o Largo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, além de religiosidade, tem outras vivências, como o trabalho escravo do povo negro nos séculos XVIII e XIX. Você está no Largo do Rosário, por volta de 1722. Aqui era onde os nossos ancestrais trabalhavam em busca desse tão sonhado ouro, né? Então, muitos deles iam sendo soterrados, quanto mais buscavam essa alavanca de ouro. Então, é um lugar onde você tem que passar, fechar os olhos e fazer a sua reflexão. O que é que eu, enquanto ser humano, posso ofertar, oferecer para o outro ser humano? A ancestralidade é referência para a atualidade. O Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso criou uma comissão da igualdade racial. É para que, cada vez mais, pessoas negras trabalhem como jornalistas e sejam também fontes de informação. Carlos é sindicalista há 22 anos, mas só hoje ele foi entrevistado pela primeira vez. É a primeira vez que eu estou dando uma entrevista. Por que isso? Eu acredito que o de cargos relevantes é o primeiro cargo relevante que eu assumo, né? Como presidente. Os outros cargos sempre eu era supreente ou diretor da instituição, né? Mas, assim, de entrevista mesmo, é a primeira. A COGIR, a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, ela foi criada por jornalistas que têm aí o objetivo de dar visibilidade para a população negra de Cuiabá na imprensa, Mato Grossense, né? Trazer pessoas das mais variadas profissões, segmentos, para serem também fontes a serem consultadas pelos jornalistas e também para uma forma de fortalecer os jornalistas negros que ainda são minoria, né? Com essa visibilidade, a população negra, parda e preta, quer mostrar para toda a sociedade que eles existem, eles vivem o ano todo, desde a ancestralidade, não só em novembro, não só no dia da consciência negra. É uma iniciativa de grande importância para não deixar morrer aquela luta do povo negro, a luta dos zumbis dos Palmares, a luta de Tereza de Benguela, a luta da Maia Bonifácia. Na linha do tempo, da ancestralidade, a atualidade e na futura realidade, a população negra, assim... Em instantes, no JTMD, na cozinha, uma receita...